Ah, pois é, hoje é dia 15 de março, né? É aquele dia no ano em que a gente lembra que existe um lugar chamado Assembleia Legislativa de São Paulo. Os deputados estaduais tomaram posse hoje e o deputado Cauê Macris, do PSDB, foi reeleito presidente da Assembleia. Ele derrotou os candidatos a Janaína Pascoal, do PSL, autora do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, o Daniel José, do Partido Novo, e a Mônica Seixas, que concorria pelo PSOL antes da eleição. Como eu disse agora, há poucos deputados estaduais tomaram posse. A Assembleia de São Paulo é a única na qual os deputados estaduais tomam posse no dia 15 de março. E aí, hein, Vera Magalhães, essa casa que custa 1,3 bilhão de reais por ano e a casa do corredor vazio. Pois é, Silvio, diante dessa lógica, né, segundo a qual as grandes decisões no Brasil são tomadas pelo Congresso e as decisões que afetam mais o dia a dia das pessoas são tomadas pelas câmaras municipais, a Assembleia vive uma espécie de um limbo, né, uma espécie de um limbo de atribuições. As pessoas pouco se lembram realmente que ela existe, eu acho que você está correto nessa avaliação. Ela existe para votar o orçamento, praticamente, e, no entanto, é uma máquina cara de... ali, cercada de mordomias, cercada de corporativismo e com uma tradição arraigada aí de um certo predomínio dos grandes partidos nos cargos de cúpula, que prevaleceu agora, né. A Janaína veio de uma votação muito grande nas urnas e achou que isso a credenciaria automaticamente para se contrapor, desculpa, a esse estado de coisas e não funcionou. Aqui prevaleceu muito ainda a velha política. Ela mesma estava com esse diagnóstico quando veio aqui há dois dias e disse, olha, é diferente o caso da Assembleia do caso do Senado, por exemplo, em que a opinião pública teve um peso para mudar o resultado e o Renan era uma figura muito emblemática, os olhos estavam postos, aqui não, aqui o governo está articulado. Então, esse é um jeito da gente ver, o jeito de ver que prevaleceu a velha política. Agora, do ponto de vista do governador, por exemplo, do João Dória, ele vai ter um caminho amplamente facilitado com isso que aconteceu. Ele organizou muito bem a eleição, organizou uma base para ter essa vitória. O acordo com o PT é algo que é feito quando o maior partido se vale ali da proporcionalidade para distribuir os cargos, então isso foi feito e prevaleceu. E o Dória vai ter a vida facilitada para passar os seus projetos de privatização, etc, etc. A gente vai poder discutir, ele se rendeu à velha política ou ele fez política? Acho que essa é uma discussão virtuosa. Tudo bem, o Cauê Macris é alguém que tem vários escândalos ligados a si, fez um acordo com o PT, algo que para o eleitor mais de direito, o eleitor do Dória, é algo inconcebível. Mas partamos do princípio que ele não fizesse esse acordo e não tivesse o controle da Assembleia. O que seria o governo dele? É difícil equacionar essas coisas quando você tem um regime no Brasil que é presidencialista no comando e, portanto, presidencialista, entre aspas, também nos governos estaduais. E você precisa ter um controle do legislativo para governar. Então, se a gente quer repensar esse tipo de coalizão, tem de começar repensando a representação parlamentar. Pensar num parlamentarismo, pensar em algo um pouco diferente. Nos moldes em que as coisas funcionam hoje, para o Dória, esse resultado hoje da eleição da Assembleia é um resultado positivo. E, aliás, diga-se, o Palácio estava com a conta exata do que ia acontecer. Ontem, quando eu falei com o Palácio, era o Cauê Macris vai ter 70 votos. Bingo, pá, 70 votos. Então, cumpriu-se um acordo, foi feita política, o governo estava a par do que estava acontecendo no legislativo. Eu acho que isso é desejável quando se quer governar. Ao contrário de Brasília, o Dória está com a base na mão, redondinha. Você, Joel? Pois é, e é isso que é necessário para você governar de forma eficaz. É óbvio que você vai ter que fazer acordos, inclusive com forças políticas, que, do ponto de vista da população, são antagônicas, mas que vão ter que estar juntos ali. Também estão interessados em cargos e que são negociados dentro da lei e que, para isso, vão fazer algum arranjo aí para tornar possível o governo. O governo de São Paulo sobre o João Dória continua, então, um trabalho de alinhamento aí entre governo e Assembleia Legislativa, importante para o governador poder tomar decisões, poder privatizar, poder fazer com que os projetos dele sigam em frente, diferente do que a gente tem visto em Brasília, no qual o governo federal venceu, o governo Bolsonaro venceu sim, digamos, o lado que ele apoiava no Senado venceu, mas ele fez isso terceirizando toda a articulação política e aceitando ali nomes da velha política, do Democratas, na verdade, que o Democratas tivesse esse grande poder aí e agora ele vai estar muito mais nas mãos do Congresso do que o Dória estará nas mãos aí da Assembleia Legislativa aí do seu Estado. A nova política precisa entender a realidade da política eterna, da política como ela é. Não adianta você ter tido um grande respaldo popular, chegar aí como uma recordista de votos, que você terá votos também dentro da Assembleia Legislativa, que são outros representantes do povo tão representantes quanto você. O número de votos ali não importa mais nada. Então a gente viu uma vitória que não foi só uma vitória, né, digamos, foi uma lavada sobre qualquer pretensão de concorrência, que poderia vir seja da Janaína Pascoal, do PSL, seja do Partido Novo, se eu não me engano, teve quatro votos também, não, nem quis coligar ali, ficou, bateu o pé no seu símbolo ali, no seu valor, mas, sendo assim, também não conseguiu conquistar para si nenhum, nada que seja de seu interesse, e não fez nenhuma articulação, seja também de outras forças aí que estão tentando renovar a política. No final das contas, é muito bom para o Brasil, sim, que novas pessoas se interessem e entrem na política para torná-la mais arejada e para melhorar, sim, o seu padrão ético. Mas isso exige também da parte delas, da parte da renovação política, o aprendizado do que é a própria política, do que é negociar. E é isso que eu espero que a gente veja daqui por diante. Não mais só gritando, buscando conseguir o voto popular. A etapa do voto popular passou. Agora a gente precisa de negociação e trabalho. O que eu vou dizer agora serve para a Janaína Pascoal, serve para o PSL de modo geral e serve também para o Partido Novo, aliás, não apenas na Assembleia Legislativa, mas também no Congresso Federal. É preciso tomar cuidado com o grau de voluntarismo aplicado à política. A Janaína Pascoal foi eleita de maneira extraordinária, recordista de votos e é uma jurista. Tem que tomar cuidado para não se considerar maior do que é, porque uma vez eleita, como disse o Joel, ela é igual aos demais pares, inclusive aquele que teve 10 mil votos e entrou no rabo do foguete de alguém. São todos iguais ali dentro. Eu estou dizendo isso porque eu vejo uma tendência para tentar judicializar as derrotas ou os reveses nas Assembleias e também no Congresso. Isso que é uma prática terrível, deletéria, que nós denunciamos aqui, levada a cabo por partidos como PSOL e PCdoB permanentemente. Sempre levando questões para os tribunais, no caso em Brasília, para o Supremo, travando a atividade legislativa, rebaixando a atividade legislativa, em vez de valorizá-la no embate. É preciso saber perder, é preciso saber fazer política para costurar alianças. Eu queria fazer esse alerta. Que se evite o instrumento da judicialização contra a política, porque criminaliza a política. E a pessoa tem uma votação tão grande, às vezes sai achando que é maior do que é. Nem acho que é o caso da Janaína, não. Acho ela humilde. Mas ela é voluntariosa e é jurista. Pode achar que judicializar a coisa seja um bom caminho. Não é.